O povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui no monte, isso aqui é uma lista de vários nomes, tem algumas campanhas aqui, a gente está fazendo isso aqui, olha, eu fiz um altar aqui de pedra e coloquei aqui todos os nomes, tá? Existem muitas pessoas aqui nesses nomes, eu vou estar apresentando diante de Deus seu nome, crendo, diante dos céus e da terra, a Bíblia diz que aquilo que é ligado aqui na terra, é ligado nos céus, eu creio no poder da oração, onde você estiver aí, estou de joelho aqui agora, diante de Deus, diante da terra, diante do monte, orando pela tua vida, eu quero que você ore comigo agora, meu Deus e meu Pai, tem aqui, Deus, alguns propósitos e campanhas que a gente fez diante desse povo, meu Pai, o objetivo dessas campanhas aqui, meu Pai, é apresentar cada uma delas diante de Ti, Deus, eu falei que apresentaria esses nomes dessas pessoas, Pai, diante de Ti, diante dos propósitos que fizemos e trouxemos aqui, meu Pai, muitos propósitos, minha família no altar, mas que vencedor, campanha quarto de guerra, abençoando o trabalho de suas mãos, por esta causa me ponho de joelho, Deus, tantas campanhas que a gente apresentou diante de Ti, e eu quero, meu Pai, entregar esses nomes a Ti, cada família, cada pessoa, meu Pai, eu apresento agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai, eu te apresento, Sandra Fraga, Marlene Freire, Clarice Suzana, Elaine Theodoro, eu apresento, Pedro Santos, Rafael Theodoro, Eurides Santos, Pedro Mateus, eu apresento, meu Pai, neste momento, Alice Lene, Leandro Amaral, José Aparecido, Deus querido, eu coloco no altar aqui o Adson Pedro, o José Rian, o Cauã Pietro, Cláudia Miranda, seu esposo, meu Deus, o seu Pai Antônio Miranda, eu apresento, meu Pai, a Sandra Fraga, Joaquim Júnior, Romualdo Fraga, eu apresento, meu Deus, a Clarice, o Pedro, o Benjamim, o Pietro, o Mateus, Carlos Alberto, Antônia Cristina, são pessoas, ó Deus, que estão aqui entre milhares de pessoas, eu entrego cada nome desse a Ti, Deus, cada pessoa que na fé, eu creio, meu Pai, que neste altar, esses nomes chegarão até a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, cada pessoa, está aqui nesses nomes, creia tão somente, você que está comigo, creia, a Bíblia diz, que, o justo, vive da fé, e eu, tenho fé, de que Deus, ele vai fazer o sobrenatural, na sua vida, eu tenho fé, que Deus, a partir desse instante, aquilo que estava travado, na sua vida, será destravado, sabe por que, queridos? Deus, porque a palavra de Deus, ela me garante isso aí, a palavra de Deus, ela diz, que quando você honra na terra, nos céus, Deus vai honrar, então, diante desse monte aqui, estamos aqui, numa parte já da mata, vocês viram aqui já, ao longe, alguns prédios, e nós, apresentando aqui, sacrificando a Deus, o nosso tempo, porque cremos, que, a palavra, que foi dada, nas campanhas, de que tudo, seria apresentado, no monte, a gente está cumprindo, e a partir, de segunda-feira, presta bastante atenção, deixa eu falar, com você agora, deixa eu me aproximar, da câmera, para te falar, de uma coisa, a partir, da próxima, campanha, de segunda-feira, agora, estamos encerrando uma, as próximas, campanhas, a gente vai, juntar, um pouco mais, e vai subir, mensalmente, para cá, e ao invés, de só apresentar, a gente vai tocar fogo, vamos queimar no monte, cada pedido, como era feito, antigamente, hoje, não vamos fazer isso, mas, nas próximas campanhas, vamos estar queimando, diante de Deus, eu creio, no poder, da oração, eu creio, que, a Bíblia, ela, se completa, quando você, honra aqui na terra, a sua parte, essa é a parte, que eu estou fazendo agora, eu dei minha palavra, que traria o nome de vocês, para o monte, está aqui gente, diante de Deus, eu trouxe o nome, agradecendo-os a Deus, porque Ele é misericordioso, e a sua misericórdia dura, para sempre, eu quero encerrar, orando pela tua vida, e quero que você, compartilhe aí, esse vídeo, com milhares de pessoas, e aguarde, o que Deus vai fazer, Pai querido, Pai amado, Criador dos céus, e da terra, te agradecemos, por este momento, estende as tuas mãos, sobre a minha vida, sobre a vida, de cada pessoa, que está na fé, que crê no milagre, derrama a tua graça, teu poder, e autoridade, meu Pai, esses nomes, que estão aqui, eu coloco, para os céus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito, de Deus, Amém. Compartilhe agora, esse vídeo, com todas as pessoas, que fazem campanha, com o pastor Gilvan Marques, Deus vai honrar a tua vida, e Deus abençoe você, em nome de Jesus, Amém.